Música 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 O que é isso? Não tem nenhum processo de testar em plenar, porque a pessoa não pode praticar em plenarios. Como você pode praticar a pessoa? Eu posso praticar a pessoa 50, tenho takia 40. Não tenho nada. Dei na vida celular para ficar bem, está tudo bem. Como se sentir de ataque br Yahweh? Como se sentir de ataque? Eu estou usando a pessoa. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí o o o o o o o o Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 A verificação é fechada com alguns produtos já são fechados. eu não vou sair agora. Quero ver, você vai sair da sua mãe na cama? E não, eu não vou sair daqui. Nesse, eu participei. Eu não vou sair daqui, então eu não vou sair daqui. Então, eu vou vir aqui. Vamos lá, eu vou sair daqui. Vamos, vamos. E aí